Em dia de leilão, a Azafama começa cedo no Centro de Desenvolvimento Agropecuário de Évora. Os criadores transportam borregos, mas também ovelhas, cabras e cabritos, para a última venda antes da Páscoa. É a altura do ano em que a carne de borrego é mais procurada. Como se aproxima a Páscoa e, de facto, a tradição em Portugal e no Alentejo é comer-se o borrego pela Páscoa, estou na expectativa de que o preço seja coves de ativo. O que é que seria um bom preço, na sua opinião, por quilo? Epá, por quilo aí dentro dos... entre os 3,5€ e os 3,80€. Já seria um bom preço de venda? Paga as despesas, pelo menos paga as despesas e o trabalho que nós temos. Os fatores de produção aumentaram-se significativamente. Podemos estar a falar em 35%, 40% da produção. Depois temos uma situação que é muito importante. Nós temos um preço garantido de fim de linha, de fim de produção. Estamos sujeitos aos leilões. E no leilão, como em todas as partes, eles variam-se ou oscilam bastante. Hoje poderá o mesmo borrego valer mais 4 ou 5€ do que num leilão anterior ou no futuro. Em termos de negócio, o borrego está com um preço que me parece favorável, parece muito bom. Embora os fatores de produção, como toda a gente sabe, tenham subido bastante e as escassez de pastagem devido à seca também afetem todo o negócio. As perspectivas é que tem em termos de preço? Preço por quilo. Entre os 3,5€ e os 3,70€. E esse preço é suficiente para cobrir as despesas e ainda ter... Para cobrir as despesas é, para cobrir as despesas é, devia, com o aumento dos fatores de produção, devia andar perto dos 120€ por um borrego desta dimensão. Um borrego de cerca de 30kg. O negócio dos borregos até não estava a correr mal, mas a subida dos custos de produção está a obrigar os criadores a fazerem contas. E há já quem fale em eventuais prejuízos. A subida dos preços pagos ao produtor não acompanhou nem de perto nem de longe a subida dos custos de produção, dos fatores de produção. Estamos a falar de gás óleo, estamos a falar de adubos, estamos a falar de rações, estamos a falar de mão de obra, estamos a falar de oficinas, estamos a falar de tudo isso que o preço do ferro disparou a 50%. Nós precisamos de ferro, fazemos cercas, fazemos corrais, fazemos tudo isso, etc. Quer dizer que todos estes pequenos pormenores que as pessoas estão a carregar as contas de cultura de uma maneira absolutamente assombrosa. Portanto, neste momento, o negócio, quer dizer, pode até no limite ter que saber dentro de prejuízo. Não me seria de admirar que isso acontecesse aqui no Alentejo, neste momento. Mas não são só os fatores de produção a atrapalhar a rentabilidade do negócio. A seca, que persiste, também está a prejudicar o setor. Não chove nada há um mês e, portanto, as pastagens caíram todas neste período. Está a começar a fazer muito calor, principalmente aqui no Baixo Alentejo, no sul do país. Está a começar a fazer muito calor e, portanto, não há pastagem disponível para alimentar os animais. Portanto, estamos a começar a vender os animais. Esse aporte de animais ao mercado veio retrair um bocado a procura e estamos aqui numa fase de indecisão, porque também já há muito borrego nos engordadores para serem acabados, para serem levados para o mercado. Eu espero que os preços se possam manter quase equivalentes. Penso que vai estar um bocadinho mais baixo o mercado em termos de preço. Em termos de volume, não sei, estamos na crise que estamos, não é? Todas as pessoas estão a retrair. O borrego não é, habitualmente, um produto de eleição. Apesar das dificuldades, os criadores de ovinos teimam em não abandonar o negócio e esperam por melhores dias. 2, 125, fechado.